E a sede de vitória dos menor tá foda E a vida que ele viva que o mundão dá volta E avisa pra todas bandida que hoje nós decola E avisa todos os parasita que hoje eles que choram Mas sempre é que só progresso é o foco de agora Nós cansou de encostar discreto, hoje brota e apavora Só direto nesses panquecos que acha que apavora Só de lembrar todo o processo, minha velhinha chora Hoje nós gosta, encosta e faz aposta E o que elas gostam é que a maioria das vezes Nós bota pra casa das notas Sem lorota, sem fofoca Somente o necessário que ela gosta, o que ela aprova Me fala qual local e qual vai ser a hora Tô saindo, eu tô partindo, eu tô brotando Eu tô saindo agora Tô saindo agora Eu só mandei um salve na bandida Ela gostou e confirmou e aprovou Ficou toda soltinha, ainda deu salve na amiga Quando a notícia chegou Oh 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 oi Que hoje o Jat this lá na favelinha Ela vai dar um pião com a ganja e co هذا Eu só mandei um salve na bandida E a sede de vitória dos menor tá foda E a vida que ele viva que o mundão dá volta E avisa pra todas bandida que hoje nós decola E avisa todos parasita que hoje eles que choram Mas sempre é que só progresso é o foco de agora Nós cansou de encostar discreto, hoje brota e apavora Só direto nesses panquecos que acha que apavora Só de lembrar todo o processo, minha velhinha chora Hoje nós gosta, encosta e faz aposta E o que elas gostam é que a maioria das vezes Nós bota pra casa das notas Sem lorota, sem fofoca Somente o necessário, o que ela gosta, o que ela prova Me fala qual local e qual vai ser a hora Tô saindo, eu tô partindo, eu tô brotando Eu tô saindo agora Tô saindo agora Eu só mandei um salve na bandida Ela gostou e confirmou E aprovou Ficou toda soltinha Ainda deu salve na amiga Quando a notícia chegou Que hoje eu já tinha lá na favelinha Ela vai dar um pião com a ganja e com o bololo Eu só mandei um salve na bandida Ela gostou e confirmou